Música Oh meu Deus! Ia-ha-ha-ha! Salve, salve meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, onde quer que vocês estejam! Eu sou o Matheus Menezes e esse é o Machado do Poder! Ia-ha-ha! E galera, sejam bem-vindos a Sexta-feira do Terror! Mô-ha-ha-ha-ha-ha! Ia-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Sejam muito bem-vindos à Pressão Alta, à Gritaria, ao Medo Supremo, à Fralda Cheia! Meu coração vai explodir, socorro! Ao Outlast 2! Ia-ha-ha-ha-ha! Ia-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Oh meu Deus do céu! Outlast 2 aí que lançou essa semana e claro que ia trazer pra vocês Não pensem que eu ia esquecer disto Jamais Jogamos aí o Outlast Na demo e vocês viram que estava Super, hiper, ultra, mega Tenso e agora O medo está completo Então vamos que vamos que não pode Para você bebê, para lá Mas ao que é o meu lado Para proteger a retaguarda E você Vem pra cá e nós Correndo de medo pra lá Socorro, eu estou passando mal Ah, o aviso é maravilhoso Tudo bem, vou me divertir Deixa eu até tomar uma água só para eu Me 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 tranquilizar Lynn Langerman é uma repórter Investigativa em busca de resposta para a morte De uma jovem grávida em circunstâncias impossíveis Em uma área rural do Arizona Você é Blake Langerman Seu marido, assistente e câmera Sou o braçal, o escravo Grave tudo Nenhum de vocês é um lutador Para atravessar os horrores Que aguardam por vocês no deserto Suas únicas são Suas únicas opções são Correr, se esconder Ou morrer Já vi que o morrer vai ser bastante E por isso Deus enviará grandes ilusões Se acreditarem em mentiras Todos aqueles que não acreditarem na verdade Que tirarem o prazer da injustiça Corparam o meu evangelho Eu estou aqui com medo Não, eu também estou Eu estou até com um fone grande Que é por susto ser maior Deixa eu arrumar aqui A anteninha do microfone Botar para baixo aqui Que é para não ficar atrapalhando Ih, olha o Blake traíra Botando o boi na menina Na linha Claro, a gente já está ganhando Pagamos um helicóptero Ainda quer reclamar de querer gravar Dinheiro a gente tem Olha a camerazinha Os caras tem dinheiro Para alugar um helicóptero Mas não tem jeito para comprar um microfone Pô, é 5 reais o microfone no Mercado Livre É, foi emocionante Eu tenho maior medo de helicóptero Olha, mira Olha, full HD Minha bateria ainda está fraca Não tem dinheiro para comprar pilha também Não Os caras não se organizaram Não tem roteiro Não tem nada Está tudo No desespero Barulho é isso Mas é assim, Lulu, nada Espera aí Não fica falando Não fica pedindo ajuda Socorro Oh meu Deus Não era assim que começava o demo Mas tudo bem Diga que isso é só um tutorial O que eu posso fazer aqui Espera aí, cara Espera aí Eu estou apertando todos os botões aqui Não faz nada Então é só para andar Olha Negócio da Jéssica Primeiro lugar O que está falando Pegar tétano nesse armário, hein Eu, hein Eu falo que só a escola brasileira Que é mal feita Senhor, me protege Senhor Me protege, por favor O senhor está bonitinho aí Eu vou ir para o outro lado Não dá para ir para o outro lado Olha um Um retroprojetor aqui Quantas aulas com transparência Nisso aqui, hein No colégio Para a gente aprender o que é mitocôndria Será que vai ser barulho no fundo São seis e pouco Eu não vi que esse pouco É porque eu não sei contar direito Eu fico contando cinco, dez, quinze, vim Eu não quero olhar para trás Eu não quero olhar para trás Não como uma geléia de frambuesa Cereja, qualquer coisa Nada Nada, nada Morango Esqueça Aparentemente eu sobrevivi a uma queda de helicóptero A minha câmera também Para no final a gente acabar tendo que morrer de novo Já não podia ter acabado aí Minha vida foi ótima Muito obrigado Muito obrigado Amo minha família Será que eu caio aqui? Ai meu Deus, eu caí Eu morri? Eu morri? O que aconteceu? Eu morri Mas eu não sabia que não era para ir para ali, cara Aqui eu inclina Aqui ele olha para trás Aqui eu ponho a câmera Aqui eu pulo, olha Aqui eu me abaixo Visão noturna Microfone, olha Não, pera Você vai conseguir por aqui Pera lá Põe a visão noturna aí Qual que é a luta da visão noturna? Ah, é aqui Só para eu poder enxergar Para onde eu preciso ir Ah, legal Olha isso Super legal Ai, quase que eu morro Eventos importantes podem ser capturados em vídeo Isso aí Peguei aqui a câmera Ah, é o quadrado que grava Dá o foco, Blake Poxa Gravei sem som, né? Tá bom A gente está me adaptando com essa... O piloto não está aqui Qual que é o botão mesmo do... O que é isso aqui, hein? É que ele era o piloto? Olha, Lynn, eu te amo pra caramba Liga o microfone para a gente poder ter o áudio, né? Olha o que é isso Tem que desligar aqui, né? Que esse treco gasta bateria Só que eu não enxergo nada Olha o mega breu aqui Não dá pra... Não é o jeito, né? Vai acabar a pilha Vai acabar a pilha Corre, corre, corre Todo esse dinheiro E uma câmera pilha ainda Ai, 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 ai Ah, olha Ah, eu tinha a pilha Boa Liga o microfone Não tem necessidade disso aqui Ah, então eu posso mexer aqui Boa, filho Aqui já dá pra... Mais ou menos Alô, tem alguém em casa Um cacto O que é isso? Tripa Milho É, se esses malucos Demonia que eu não me matarem Eu vou morrer por causa de tétano Meus ferimentos E... E vai vir uma cobra Um escorpião Eu tinha esquecido que esse cara aqui Já tinha aparecido aqui Na demo Muito útil isso aqui É, sem isso aqui Eu não vou enxergar nada Sem nem me proteger Eita É porque é super seguro De ir à casa dos outros Ei, mano Oh, cacete Oh, cacete Você... Isso acabou de acontecer Minha... Minha doce e querida Eli Minha doce e querida Eli Não consigo viver com o que fizemos Não suporto mais a distância de nossos pequenos Por isso vou embora Espero que você me perdoe Peço perdão a Deus por essa última transgressão Sei que ele tinha que ser oferecido Mas estou destruído por dentro Não posso continuar vivendo Espero que o fim chegue rápido Para que nos reencontremos A menos que Deus decida Que devo queimar por esse pecado Até então espero que você encontre Com foto nos braços De Papa Knott Eternamente seu Tom E o Tom se matou Ai, uma pilha Me dá, me dá a duração Quantas baterias eu tenho? Uma? Bem, então não vamos ficar perdendo tempo A toa aqui Que isso é um banheiro? Deixa eu fazer cocô Senta aí, cara Senta aí Senta aí Eu ouvi vozes, hein Pô, estou preso Mas que droga Mas que droga, 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 droga Para espreitar, segure Como assim para espreitar? Ah, tá E aí Ele está vindo para cá? Ah Hello Quero jogar um jogo com você Não abre a porta, não? Não abre a porta Não abre a janela Não vou tomar essa água aqui Ai, recarrega, homem Já vi que não é duração O cheiro está atrás de pilha, né? Banho Tá bom, hein? Hello E essa gritaria no fundo Meu querido padre Nosso amado Deus Continua abençoando-me Com visões Que eu tenho A plena certeza Que inimigo chega Mas eu estava limpando As manchas no chão Do quarto Daniel Quando a música abençoada Tocou dentro de mim Deu uma visão verdadeira Onde eu vivia uma criatura E parecia o sol Mas janelas e dentes Sobre dentes Pendurados Haviam membros Que achei que ser em braço Mas eram caralhos Que subiam Como se estivessem Prestes a fazer filhos Eu, hein? E enquanto esta monstruosidade Descerra estuprava a terra Gerando coisas horríveis Que nasciam do fogo O medo me consumiu Com tal intensidade Que o mal podia respirar Ao mover-me Lembrando-me de anos atrás Quando seguei Daniel Com o sol da casa Pô, que amor, hein? Eu, hein? Tentei chorar Mas falhei Quando acordei Que estava molhada Com luxúria Desejando sentir um homem Dentro de mim Uma sensação Que não estava Tão distante do medo Tentei confortar-me Com seus ensinamentos O terror e a alegria Nos movimentos de Deus Mas conforto maior Eu sentiria Se o Senhor Me penetrasse Orando Para que o anticristo Fosse estrangulado Em meu ventre A mais fiel De suas seguidoras Lisa Eu, hein? Por que tinha que ser Parecido comigo, hein? Eu, hein? Não, não é isso que eu quero Eu quero Opa, curativo Boa Como é que eu acho que eu acho Ah, tá Aqui, ó Um breve tutorial De como me esconder Podia ter uma pilha Aqui, né, filho? Olha esse breu Aqui Eu vou enxergar o que Com isso Eu, hein? Então tá bom, né? Não, não é nada terrível Droga Tinha que ser corvo, né? A gente sempre O único corvo Que a gente gosta É o Jon Snow Pilha, oba Me levar um radinho Para a gente ouvir uma música Para espantar o mal Alguém Não usou absorvente Esqueceu do modse E dormiu Vai Vai Muito seguro Entrar aqui, né? Tá super seguro Ó, eu não enxergo nada Sem a câmera Ó, meu Deus 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 Ó E aí, Pro 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 do mal Ah Super sensato Isso, né? Cadê o foco, filho? Você é câmera E não sabe fazer um foco O que que é isso? Lamentação da parteira O bebê está chegando Preparem a força O bebê está chegando Parteira da noite Mãe do inimigo Com seu ventre manchado A criação de Deus Salva do pecado Choros Refrão Aleluia Que fique a tempestade Até o amanhecer O inimigo não vai chegar Tão tarde No portão do tempo Ele vai morrer O bebê está crescendo A sua barriga aumentando O bebê está crescendo O inferno está chegando Sua família Ezequiel espera Afiando Ajoelhão diante do portão Orando Dorme Neném Que a cuca vem pegar Não faz mais efeito Aqui nesse lugar O boi 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 da cara preta Pega essa criança Que tem medo de careto De novo esse negócio É mandala Aqui Eu não vou pisar Nesses aqui Tomara que seja boneco Não seja criança Ah pra que cara Pra que isso Continuo sem enxergar nada Se eu não usar A visão noturna Boneca 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 A balança Não é porque eu sou gordo E não caibo nunca Que eu tenho Que eu tenho que gostar De balança Não gosto Rastejar por onde Caraca Dá pra passar por aqui Não passa nem meu braço O cara Passa inteirinho Eu acho que tem alguém Fazendo cocô aqui Lendo em voz alta Ai meu Deus Brother Eu não quero empatar Teu cocô Não Que que é isso Corre Ai eu morri Meu Deus Eu fui dilacerado O que que era aquilo Eu não Eu não consegui Nem dar a volta Será que era pra lá Que era pra ir mesmo Eu fui pra ali Eu vou pra cá Agora Eu não sei Eu sei Pra onde é que é pra eu ir? Ah, não. Tu não vai me pegar. Corre, Blake. Corre, filho. Corre, corre. Tu não vai me pegar. Corre. É agora. É agora. É agora. Pra que lado é, Pai? Eu não sei. Ai! Eu não sei pra que lado que é pra ir. Ai. Pra que enfiar esse negócio em mim? Duas horas depois. Deu ruim, derru ruim. Corre, pô. Tô preso. Calma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos dar o X nela. É que ele começa a pegar uma velocidade aqui que eu não consigo nem saber pra que lado eu tenho que ir. Ó, aqui não dá pra ir. Aqui não vai. Ai, meu Deus. Ai! É aqui, aqui, aqui. Não dá. Não vai, não vai. Não abre aquela focaria. Dois mil anos depois. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Bora, Blake. Deu ruim, eu não sei pra onde eu vou. Se eu voltar... Ai, 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 ai. E agora? Mosquitinho do mal aqui. não tem onde eu me enfiar aqui pra me esconder debaixo de cama, de porta de tudo que é coisa já peguei a pilha precisa me esconder atrás do sanitário aqui troca logo a bendita da pilha não sei se isso aqui é ela achar que ela sumiu? será que era isso mesmo pra fazer? tipo, correr lá pra trás e pronto vai 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 que lá vem a demônia tem mais nada aqui né não, não, não tem que ter outro papel do mal aqui e teu povo travou guerras nos campos do meu filho em Eretz Israel minha terra foi destruída mas minha semente foi firmemente plantada contra a Babilônia e os assírios e contra a Roma mas caiu diante dos muçulmanos falhou nas cruzadas e foi traída no tempo dos fariseus publicanos três, como foi escrito por Baruch Benerian nas palavras de Jeremias aos prantos os profetas profetizaram mentiras os sacristos sacerdotes governaram pelo livro, pela vergonha nasceu o senhor agora tá bom não vai me salvar isso aqui mesmo então tá bom o que que tem aqui? nada tem tantas coisas que podem ser usadas como arma letal pra eu me defender posso usar esse balde dar uma baldada na cabeça dela mas não ele prefere correr ela vai fazendo moonwalk pra trás ela não precisa nem olhar eu hein pera lá que eu vou atrás numa pilha ah, dá pra me entrar dentro do barril olha, eu sou o Chaves do 8 de que tem uma pilha aqui? tem tá bom, calma agora tu respira, é filho? nossa senhora na espreita o Mazarop ali eh, vidão hein, no sítio hum? não, não h newsletter eu falo e não ele ou não A volta do breu Sabe o que é legal? Está acabando a pilha, né? É lá! É lá! Traca, 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 que deu merda! Não sabia que podia abrir a janela, tá? Espera aí, cara! Espera aí, não fiz nada! Espera aí, brother! Na minha cabeça! Oh, meu Deus! E é isso aí, meus amigos e minhas amigas! Espero que tenham gostado de mais este vídeo! E se gostaram, não esqueça aí de deixar aquele like delicioso de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, hein? E também de dar a badalada do amor no sininho do poder para receber notificação de vídeos novos! E, como sempre, até o próximo vídeo! Um grande abraço! Fiquem na paz! Tchau, tchau!